Salve, salve família, firmeza, mais um videozão galera, o videozão é o seguinte, mano, o videozão continuando o video que eu fui na Rua do Grau, mano, Rua do Grau bateu certo, hein, Domingo Grau, fui na Rua do Grau bem top Já postei o video aí, mano, o parte 1, tá ligado, vocês gostaram demais do video parte 1, eu falei pra vocês que ia postar o parte 2, então como prometido tá aí o parte 2, tá mano, o videozão tá saindo aí pra vocês Não sei se tá saindo no domingo ou na segunda-feira, porque tem que ver esse video de grau, mano, no YouTube, tá ligado, tem que ver o YouTube, sabe o que, YouTube, ó, crash o video Então tem que esperar a análise e tudo mais, e isso demora dia, tá mano, então o video ficou muito top, vocês já gostaram mais desse video, tá galera Se for novo no canal aí, mano, se inscreva, deixa a moral pra nós aí, se vocês comentaram, o vídeo é até o Rei do Grau, não sei o que, mano, tô aprendendo muitos graus top Pra XRE, tô pegando o domínio dela, mano, esse video ficou top, é a continuação do parte 1, tá, mano, não sei quando é que eu vou voltar mais na Rua do Grau, tá Não sei mesmo quando é que eu vou voltar na Rua do Grau, com essa onda aí de Coronavírus, tem que ficar em casa, não sei se eu vou viajar também Não sei quando é que eu vou na Rua do Grau, porque eu não mando grau na Rua, eu não gosto de ficar na Rua, tá, mano, negócio é lugarzinho fechado, pan Ele é o seguinte, velho, nesse video eu saio o que? Grau com perna cruzada, saio grau com pé no banco e saio outros grauzinhos aí top, tá Eu consegui, mano, colocar o pézão no painel, mas só que essa parte não tava filmando, mano, não tava filmando Ainda meu pé pegou na cadena e deu uma arranhadinha bem básica, fiquei com a raiva, mas isso é normal, tá, essa manobrinha aí Com o pé no painel, é a hora desse chavarro na minha 150, aí a primeira vez que eu lancei o pé no painel, saiu aqueles grauzinhos, não foi um grauzinho muito top, mas só nós treinando a mais pra ficar bom nesse grau aí com o pé no painel E agora? E agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.